Meu nome é Bruna Arruda, eu sou gerente de Fiscalização e Manutenção de Obras e Patrimônio Cultural na Seculti Goiás e hoje eu vim mostrar para vocês o que nós estamos fazendo para preservar a história e tradições do povo goiano. O governador Ronaldo Caiado assinou nesta última quarta-feira um ato que celebra a parceria entre o governo de Goiás e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para a musealização das ruínas do Antigo Arraial de Ouro Fino, fundado no início do século XVIII na cidade de Goiás. Serão destinados mais de um milhão de reais para a preservação dos sítios arqueológicos. Serão feitos os exploramentos das paredes da Antiga Igreja Nossa Senhora do Pilar, a construção de cercas, passarelas, cobertura e bancos de concreto. O espaço ainda será requalificado com um plantio de árvores. Durante a visita à cidade de Goiás, o governador Ronaldo Caiado também assistiu à missa na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no povoado de Areias, e aproveitou para visitar as obras do local. A igreja é tombada como patrimônio histórico mundial pela Unesco e está sendo restaurada com investimento de 1,2 milhão da Seculti. A cidade de Goiás também ganhou outro presente nesta semana. Após mais de 70 anos, o município voltou a realizar as tradicionais carvalhadas. A festa na cidade de Goiás encerrou o Circuito das Carvalhadas deste ano, que contou com a participação de 12 municípios. O investimento total foi de 3,1 milhões. Por hoje é só, mas na semana que vem nós voltamos com mais informações dos inúmeros projetos que estamos realizando por aqui. Até mais!